Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, o que cheirá não é saber E sabe qual é a hora, o que cheirá não é saber Vem, vamos embora, o que cheirá não é saber E sabe qual é a hora, o que cheirá não é saber Vamos, amados, amados ou não Quase todos perdidos, fiados mais na mão E os quartéis lhes ensinam antigas missões De morrer pela pátria e viver sem amor Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando uma nova missão Vem, vamos embora, o que cheirá não é saber E sabe qual é a hora, o que cheirá não é saber Vem, vamos embora, o que cheirá não é saber Vem, vamos embora, o que cheirá não é saber Vem, vamos embora, o que cheirá não é saber Vem, vamos embora, o que cheirá não é saber Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando a nova missão. Vem, vamos embora, te esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, te esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, te esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tchau. 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 Tchau.